E aí canguru, você tá bem? Você tá legal? Quero saber... Vamos fazer mais um diário da minha recuperação? Então vamos começar! Olha, a primeira coisa que eu tenho que falar pra você... Eu tô muito preguiçoso hoje, muito... Já fiz um monte de coisa... Um monte de coisa não é bem verdade... Na verdade eu levantei, tomei café... Tive que dar uma caminhada pra fazer uma coisa... Enfim, voltei... E eu tô destruído... E eu tenho que fazer o curativo... Isso significa tomar banho... E depois cuidar da minha perna... Um processo que dura em média... De 45 minutos a 1 hora... Mas eu tô muito cansado... E muito preguiçoso... Em particular porque eu não estou dormindo bem... Quando chega no período da noite... Parece que a minha resistência baixa... E eu começo a sentir muita dor... Além de sentir que a minha perna tá queimando... E eu não tenho a mesma quantidade de remédios que eu tinha... Quando eu estava no hospital... Coisa que tá me estressando bastante... Tá me deixando bastante irritado... Mas eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Por causa disso... Eu não estou dormindo... E pra piorar... De dois dias pra cá... Eu comecei a perceber que tá saindo um monte de espinha... Principalmente na minha perna direita... E também nas costas... Mas olha... Não é normal... Principalmente... As espinhas que saem nas costas... São enormes... Não é uma espinha nas costas... É uma costa da minha espinha... Porque é... Nojento... Enorme... E dói... Dói muito... Eu conversando com a minha mãe... Ela me falou uma coisa que eu acho que faz sentido... Que é... Eu acho que o meu sangue tá sujo... O que que é sangue sujo? Eu não sou médico... Eu não sou especialista... Eu não entendo nada disso... Mas como eu tomei muito remédio... E continuo tomando muito remédio... Isso é uma toxina... Então eu acho natural... O meu sangue tá repleto desse monte de toxina... Desse monte de sujeira... E aí... O meu corpo que tá pagando por isso... Se não bastasse o fato... De tá com a perna desse jeito... Que dói... Ainda com um monte de espinha... Que dói mais ainda... Mas isso não significa que eu esteja o tempo todo irritado... Eu só fico de vez em quando... O problema é que eu não tô dormindo... Então como eu não durmo... No dia seguinte... O meu humor fica um pouco baixo... A minha paciência fica short... Sabe... Fica pequenininha... Mas isso não vai me impedir de ser bom astral... Ainda mais agora com esse cabelão vermelho... Você gostou? Eu adorei... Se eu pudesse... Eu ficaria com esse cabelo vermelho por um bom tempo... Anyway... Deixa eu voltar... Porque eu já tô eu prolixando... Nem sei se essa palavra existe... Mas como eu sou prolixo mesmo... Tudo vale... O que que eu tenho que fazer agora? Vou tomar banho... Fazer meu curativo... E aí eu vou mostrar pra você... Não vou mostrar todo esse processo de novo... Porque isso já tá um pé no saco... Você já tem assistido bastante... Mas eu vou mostrar pra você... Principalmente as espinhas que estão saindo na minha perna... E como dói... Dói... Eu não consigo nem dobrar o joelho... De tanto que dói... Eu acho que as espinhas estão doendo mais... Do que a própria queimadura... Do que a própria pele que tá se regenerando... Quer dizer... Tudo dói né... Mas a espinha tá doendo muito... A próxima consulta médica... Vai ser em cinco dias... Isso significa que eu vou ter que esperar cinco dias pra falar com o médico... Ontem... Quando eu fui fazer o curativo lá no hospital... A enfermeira me falou... Nossa... Você tá com algumas espinhas na perna... Você tá passando muito hidratante... Eu falei... Mas vocês que mandaram eu passar hidratante... Ela falou... Ah... então evita passar hidratante nessa parte... Bom... Então só se eu evitar de passar hidratante na perna inteira... Porque eu não sei o que fazer... E o problema é que eu tenho que hidratar... Porque a pele nova precisa dessa hidratação... Então eu tô naquela fase... Se ficar o bicho pega... Se correr o bicho come... Porque eu sou eu homem... Porque eu sou eu homem... Menina... Sou eu homem... Menina... Sou eu homem... Como sou... Nossa... Que olixo... É... É isso... Bom... vamos tomar banho então... E ó... Não adianta... Eu tô mandando... Vem mais remédio... Eu tô tomando mais remédio pra dor assim... Porque senão eu não... Aguento... E esqueci de falar... Eu vou pedir pra ver um dermatologista... Uma coisa que também é muito complicada aqui na Austrália... Você não pode ver um médico direto... Deixa eu explicar o que que é isso... Por exemplo... Eu tô com problema de pele... Então eu sei que eu tenho que ver um dermatologista... Eu não posso marcar consulta com um dermatologista... Eu tenho que marcar consulta com um clínico geral... E depois que o clínico geral falar... Ok... você realmente precisa... Aí sim ele me encabinha... Pra um médico... Da escolha dele... Que é outra coisa que me deixa um pouco irritado... Porque na verdade eu teria que escolher... Mas enfim... São coisas da Austrália... Como nada é perfeito nessa vida... Aqui também tem esses problemas... Mas eu vou pedir pra ver um dermatologista... Porque... Recentemente eu tô tendo muito problema de espinha... Nos últimos quatro meses eu comecei a perceber isso... E são espinhas monstruosas... Mas agora... Com essas espinhas na minha pele... Eu não sei o que fazer... Até porque... Se eu for consultar um médico... Pra ver isso... Eu não sei se ele vai me dar um remédio... Que vai interferir no meu tratamento... Pra recuperar a minha pele... Então eu tô perdida... E por enquanto eu fico com dor mesmo... E vou evitando essa dor... Tomando mais remédio... Me intoxicando mais... Saindo mais espinha... E aquela coisa que eu não sei o que fazer... Mas abafar... Vou tomar banho... Olha... Isso aqui é uma espinha que saiu na minha coxa... Agora... Essas espinhas todas no joelho... Então quando eu dobro... Ó... Dói... Dói demais... Aqui ó... Espinha... Tá vendo? Tá nojento pra você... Eu sei... Mas enfim... Faz parte da minha recuperação... E a pele tá ficando preta de novo... E tá começando a descascar... E aí eu acho que vai ficar rosinha assim... Tá vendo como tá ficando rosinha aqui? Então esse rosinha tava preto igual aqui... Mas espinha em tudo quanto é lugar... Espinha aqui... Espinha aqui... Aqui... Ah... Aqui... Aqui... Espinha aqui... Espinha... Aqui... Espinha aqui... Ó... Aqui logo logo vai sair outra... Espinha aqui... Isso é a prova concreta de que o meu sangue tá bastante intoxicado... E por mais que seja pequenininha... Dói... Dói muito... Ainda mais com a meia fazendo compreensão... Nossa... Ó o estado que tá... Tá melhorando né? Mas ainda tá muuuuuito feio... Depende do olhar... Pra mim já tá bonito... E já tô peládio... Então é hora de tomar banho... E também já tô com a próxima leva... Que tem que trocar... Essa meia aqui que eu falei... Aperta... Mas aperta... Mas a sensação é muito gostosa... Viu... Eu adoro... Vestir isso aqui... E tem quase o tom da pele... Ó... Nossa... Olhando assim não tem... Mas quer dizer... Fica muito mais parecido com o tom de pele... Essa cor... Do que... Essa cor... Então ó... Se você for comparar... Ó a diferença... Muito mais bonito com isso né? Namastê... Bitch... Banho tomado... E olha... Essa porra tá doendo... Viu... Tá ardendo... Tá doendo... É uma coisa... É agora com espinha... Enfim... Banho tomado... Vou começar aquele processo todo... Do dressing... Então... Não sei o que fazer... Não sei se eu tenho que passar... Esse creme hidratante aqui ó... A enfermeira falou... Ah... Você tá passando muito... Por isso que tá tendo isso... Mas não... Não é... Sangue intoxicado... E olha que eu fiz exame de sangue... Todo santo dia... Enquanto eu fiquei internado... E olha... Desculpa esse... Piu... 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 Hoje a Dino tá atacada... A Dino não para de falar... Botou um ovo ontem... Então agora tá cheia de energia de novo... Tá cheia de energia pra dar... Então... Tá maluca... Não para de piar... Desculpa aí o barulho... Parece que mais espinha vai sair ó... Depois que tomar banho... Parece que mais coisas aparecem... E olha... Eu tenho que fazer massagem... Para tirar esse tipo de pele morta... Você vê... Isso tudo tem que sair... E olha como dói... Eu não sei se eu havia mostrado antes... Mas algumas coisas mudaram... Essa área aqui... Muito infectada... Eu tenho que cobrir... Com esse plástico... Então é um plástico... Que eu vou colocar aqui por cima... Para cobrir... Para ficar amarelo desse jeito... Eles pegaram um estilete... E ficaram cortando... Na minha frente... E por incrível que pareça... Eu não senti nada... E todas essas áreas... Machucadinhas... Assim... Tá vendo? Que vai sair espinha... Eu tenho que passar... Esse creme... É um creme marrom... Antiséptico... E também... Tirar um pedacinho dessa... Estopa... Desse tecido... E colocar sobre o local... Ó... Dá para ver... Que está meio amareladinho... Então... Estou passando... Isso dói... Só de encostar na espinha... Dói muito... Não libera muito produto não... Então o que eu vou fazer... Vou dar uma... Esprimidinha... Acho que fica melhor... Tá com espinha em tudo... Quanto é lugar... Fica impossível... Cobri essa área... Antes tinha uma pomadinha... Dessa vez... Eles não me deram pomadinha nenhuma... Então... Só cobri mesmo... Para proteger... E agora... A gente só tira isso... Quando eu estiver visitando... O hospital... Agora... Pus um monte... Desse... Hidratante... Não um monte... Pus só um pouquinho... De hidratante... E pus também... Um pouquinho... Desse tipo de algodão... Não é um algodão... É uma substância... Que tem um monte... De medicina... E eles falam... Para colocar em tudo... Que for... Buraquinho... Feridinha... Que venha formar... Na pele... O estranho... É que... Tem a textura de algodão... Mesmo... E não é molhado... Então... Não sei... Falaram para colocar... Eu estou colocando... E agora... O que eu tenho que fazer... É... Embalar a perna... Com... Esse papel... E depois... A super meia... Então... Eu já coloquei... A minha meia... Embaixo... Tem... Todo aquele monte... De coisa... Que você já viu... E por cima... Essa meia branca... Também... Para proteger... De tudo... Então... Aqui... Está... Biito... E... Para finalizar... Vou passar... Eu sei que no Brasil... O nome é... Bepantofa... Foi o que me falaram... Mas aqui é... Bepantheim... Aqui... Só um tiquinho... Para ficar... Bito... Cordeirosinha... Bonito... De novo... Eu sei... Que é uma chatura... Mas... Faz parte... Né... Do meu diário... Esqueci o nome do diário... Ah... Do meu diário... Da minha... É... Do diário... Entendeu? Que eu estou ficando... Bal... Bom... Mas não lembro o nome agora... Então é isso... Espero que você tenha gostado... Muito obrigado pela sua audiência... E a gente se vê num próximo vídeo... Namastê, bitch... Tchau... Tchau... Tchau...